Tá, amor, então o nosso desafio vai ser beijar de um... Léo, que barulho foi esse? Gato, é cheio de gato aqui em casa. Não tem barulho em nada, não. Não vai lá. Amor, vai... É gato. Ele está aqui sozinha, ó. Relaxa, é gato. Ai, gente, por aqui não tem nada. Eu acho, gente, que o barulho veio lá de baixo. Porque por aqui, por lá, está tudo tranquilo. Só tem uma mala ali no meio do nada, mas está tudo bem. Se eu não me engano, eu cheguei a ouvir o barulho lá da sala, que foi da poltrona. Porque ali tem várias cadeiras e tudo mais, que sempre faz barulho por causa dos gatos. Tá vendo, gente? Não tem nada. Como eu falei pra minha namorada, os gatos ficam aqui, ficam fazendo barulho. Cadê? Tinha uns gatinhos aqui e tudo mais. Então essas cadeiras sempre faz barulho mesmo. Eu vou até avisar minha namorada lá, que ela está ficando louca. Ela está ficando totalmente maluca. Tinha uma hora de subir no carro da minha namorada. Avisar que não olhada ninguém, né, gente? E que ela pode ficar... Gato? Gente, mais uma vez fez o barulho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, bonitona! Então era você que estava fazendo o barulhinho aí? É você? Ai, gente, como eu disse pra vocês, ó, é só essa criaturiazinha aqui que está fazendo o barulhinho. Não é ninguém, não, gente. Essa casa está tranquila, não está? Está tranquila, não está? Aí, tá vendo? Você faz um barulho muito bonito que veio de lá fora e você está aqui. Ele saiu de lá. Espera, gente. Agora eu estou falando sério. O barulho veio de lá agora. E ela está aqui. Até ela está assustada. Gente, vamos conferir aqui e ver se não tem nada coisado aqui. Está vendo, gente? Está tranquilo. A gente está seguro. Eu não tenho que me preocupar. Tudo bem que eu abri agora, né? Então não fez sentido eu falar que eu estou seguro. Mas continuando conferindo aqui, gente. Aqui no quintal não tem nada. Parece que agora foi um barulho de tijolo que fez. Não tem nada diferente ali. Eu vou chegar até conferir aqui na rua, gente. Porque pode acontecer de ter uma pessoa caminhando. Pode ser que ela caiu. Pode ser que ela fez um barulho. Acidentes acontecem. Olha, para cá nada. Está tudo tranquilo. Para a nalada também. Ali, só uma criança se escondendo. Coisa normal que isso acontece. Oi? Espera aí, gente. Aquilo ali está meio estranho. Oi, tudo bem? Você quer brincar comigo? Deve ser um fã, gente. Não é mal. Acontece. Os fãs vêm aqui na porta de casa, brincam. Fala com a gente, manda cartinha. Mas... Eles se mexem. A gente deve ser só um fã mesmo. Como é que você está, fã? Você quer brincar comigo? Não está perigoso para você ficar aqui na rua, não. Porque, tipo, são três horas da manhã e tal. Você não quer conversar? Oi, tudo bem? Pode falar comigo. Pode confiar em mim. Oi? Espera, gente. A criança estava aqui. Eu sei que estava aqui. Eu juro, gente. Gente, eu estou todo me arrepiando. São umas três horas da manhã. Eu só estava gravando um vídeo com a minha namorada. E essa criança infeliz fica brincando comigo de pique-esconde. Você se acha espertinho, então. Vai, minha filha. Pode vir aqui conversar comigo. Vem cá. Você está quase entrando na minha casa aí. Está coisando. Vamos, vai, vai. Dentro da minha casa, não. Isso daqui já está virando bagunça. Vai, vamos saindo. Eu sei que você é meu fã. Eu sei que você gosta comigo. Quer brincar de pique-esconde? Então vai brincar de pique-esconde para lá. E outra coisa. É o seu corpo. Não tem pé, não. Não tem nada de perna, não. Porque aqui não está aparecendo nenhum tipo de perna, não. Então como é que é? É um truque de magia. Qual é o seu truque? Gente, gente. Gente, gente. Corre, corre. Entra aí, vida. Gente, eu estou todo arrepiado, cara. O que acabou de acontecer? Para mim era uma criança, depois passou para um balão, depois passou para a mágica. Deixa eu fechar um pouquinho. Fechou tudo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, fecha. Gente, a minha namorada. Cadê a minha namorada? Nossa, gente. Como será que está a minha namorada? Mãe, volta aqui. Eu não quero ficar sozinha. Gente, eu não posso deixar isso assim. Eu não faço ideia qual seja o nome dele. Eu não faço ideia de onde ele veio. Mas a gente tem que terminar com ele. E uma outra coisa também, gente. Eu não posso deixar minha namorada sozinha lá no quarto. Isso, gente. Eu não sei se pode sair vídeo mais no canal. Eu não sei, gente. Eu estou com a cabeça quente. Eu estou todo perdido. Mas eu vou atrás desse monstro para descobrir quem que ele é. Três. Dois. Uma. Nada. Tá tudo tranquilo. Bom, gente. Como a gente vai ter que meio que destruir aquele monstro. Eu reparei uma coisa. Eu não sei se vocês repararam. O rosto dele era feito de balão. Então, eu tive uma ideia. Se eu for capturado por ele. Mas antes, ir na cozinha. Pegar um garfo, uma faca, alguma coisa assim. E ficar na minha mão para ele me capturar. Eu conseguir espetar o rosto dele. E acabar de uma vez por todas com ele. Ou seja, ele teve seu monstro muito mais fácil de se destruir. Até mais fácil que o destruidor de alimento. Então, vamos vir bem devagarzinho ali para a cozinha. Porque talvez a gente consiga pegar algum ângulo. Gente, vocês repararam o que acabou de acontecer? Um monstro que tinha uma cara feliz. Do nada, trocou para uma cara triste. Esse monstro é meio bipolar, né? Ah... Eu já sei o nome dele. Esse monstro é conhecido como monstro bip. Você se pergunta, né? Ah, mas Léozinho, por que que é bip? Não sei do que. Porque ele é bipolar. Tem hora que ele vai estar feliz. E tem hora que ele vai estar triste. Só que... O terror não muda não. A gente vai conseguir destruir o bip de alguma forma. Vamos lá. Então é isso, gente. Vamos até a cozinha. Não importa o que seja. Eu vou chegar lá, correndo, pegar a faca e me esconder. Porque, se eu não me engano, o bip, ele foi lá para o quarto da minha namorada. Porque ela estava gritando lá. Então eu acho, gente, que esse é o melhor momento da gente fazer o nosso plano. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pegar alguma coisa. Isso aqui é pontudo? Não, tem muita ponta. Às vezes nem machuca. Isso daqui é pontudo? Muito perigoso. Eu acho que a gente nem consegue manusear isso. Deixa eu ver. Não tem ninguém ali. Não tem ninguém. Deixa eu ver. Eu acho que isso aqui é perfeito. Eu acho que eu consigo furar um baluco. Ô, Bibi, você quer conversar? Não mexe comigo. Eu tenho uma colher. Mas a gente... Pode conversar. Fala comigo. A partir de agora, sou seu psicólogo pessoal. Respira. Segura o momento. Mas peraí, se esse monstro for só alguém que está ali dentro daquele balão... Ah, está flutuando. Olha, é o seguinte. Você não me assusta desse jeito. Você não tem moral nenhuma. Só fica com essa cara de uke aí, ó, pra mim. E não faz nada. É, não faz nada. Só sabe se teleportar, ficar com um cara feliz e triste e... Eu não vou morrer, senhor namorado. O seu canal jamais existirá. Gente... Eu peguei ele. Mano, o que acabou de acontecer? A gente conseguiu pegar o Bibi. Mas teve uma coisa, gente, que o Bibi falou pra gente que eu acho que eu tô começando a ficar preocupado. Ele chegou a dizer, abandone sua namorada ou o seu canal parará de existir pra sempre. Eu não sei o que pode acontecer, né, gente? Porque, teoricamente, a gente já destruiu ele. Aí eu não sei se eu realmente abandonar minha namorada, vai fazer ele voltar ou não. Vou abandonar minha namorada. É. A gente vai ter que cumprir o desafio, gente. É, gente. Realmente não temos escolha. Todo momento que a gente pensa em não realizar o desafio, o Bibi meio que volta à vida. Então, pode ser uma notícia triste e tal, mas... Eu vou ter que abandonar minha namorada. Amor, você tá bem? Me deixou aqui sozinha, Léo. Até eu me resolver com o Bibi, arranjar alguma forma de me sacrificar, fazer alguma coisa, eu vou ter que sumir, gente. Então, até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 20 milhões. E vai que um dia eu volto com a minha namorada. Amor!